A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Durante a cerimônia de apresentação da nova executiva municipal do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, formada pela nova presidente Neila Santos, foi criado o primeiro Conselho LGBT de TAPES. O evento aconteceu na quarta-feira, 14 de junho, na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de TAPES, a IAPT, e teve a participação de militantes políticos, como o prefeito Silvio Rafael e o deputado estadual Pompeu de Matos, além de pessoas da comunidade. O objetivo da formação do Conselho, segundo um dos organizadores, é que haja um espaço para as lutas por igualdade, respeitos das diferenças, o fim da discriminação e da violência e a liberdade na cidade e região. Presidido pelo jornalista Voltaire Santos e pela taxista Yali Lima, o Conselho tem muitos outros integrantes da organização e promoverá atividades alusivas à causa, principalmente na luta pela igualdade e respeito em todas as suas formas.